Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é que está acontecendo com você? Você quer que caça de fora da porta? Nós queremos que você descanse nosso irmão! O que? Nós queremos que descanse nosso irmão! O que você disse? Nós queremos que descanse nosso irmão! Oh, eu me desculpe! Você está aqui para conseguir seus irmãos, certo? Sim! Meu desculpe, eu estou chorando agora! Não se preocupe, eu vou conseguir seus irmãos, ok? Eu vou conseguir seus irmãos para eles! Eu quero que descanse nosso irmão! Eu vou conseguir seus irmãos! Você quer uma bebida? Não! Nós vamos nos nossos irmãos! Come get your husband! Piches! Son? What is the problem between you and the women? What is it? Has someone talked to me? What is going on? Your Majesty, the women were protesting for the release of their husbands. Oh, I see. It can now. Why? Why? I have begged you several times to release these elders. Let them go back to their home. But you wouldn't listen. I beg you again. Please. Go and free them. Let them go. You must free them, please. Sir. Violence and tyranny are not a symbol of a great leader. It's not. Your father was a great king. Loved, feared and respected by all. And you must treat that part. Yes. I know you are embittered as a result of that masquerade incident. But you must let go. Yes. Forgiveness does not make you a weakling. But brave. Please, my son. Freedom. Let them go. The great life. The heartbeat of Amago. The true son of his father. That's enough, mom. That's enough. That's enough, man. Yo, Magnus. Yes, your highness. Go free them old foes, man. What's his name again? Onou. Onou. Go free them, man. Get out of here. I love you. You all good? Let's go. You are a little girl. You are a little girl. Jerrastafari. Leave ya. Leave ya. Leave ya. One day... One day... One day... Okoronta. Okoronta. Yes, my lady. Why did it take you so long to answer my call? I didn't know you were calling me. Liar. How would you know? How would you know? Where all your mind is centered on how you will shame me. e não é que você não tem que ser o homem que não tem. Você não tem que ser o homem que não tem que ser o homem. Você não tem que ser o homem que não tem que ser o homem. É um sacrilegio. Foi isso que você sentiu esses homens para as pessoas que as masculinas e atacou a mulher e eu? Você acha que eu não sei que você sentiu? Bem, é muito bom, você é só um prazer para os dois de se ficar de uma forma. Não deixe de desistir a terra, Okoronta. Fique sua própria mulher e deixe outra mulher. É um sacrilegio. É um sacrilegio. É um sacrilegio. Para abandonar a mulher que deu toda a mulher. É um sacrilegio. Para que ele não faz parte de outra mulher que deu toda a mulher. Para outra mulher que foi por causa da royalties e a floreça. Você vê? Você está me olhando. Você está me olhando. Deleu de quem? Você é o Whitespeed. Eu nunca posso ser mais queira. Não pode não me encher de mais. Então, não me encher a mais. Por favor. Você sabe que eu estava na minha vez antes que eu me encher. Eu respeito, minha mulher. Posso eu não deixar agora? Estou bem que você não está a ir naquela mulher. Eu sou a mãe da Queen. E isso é uma royalidade para você olhar para mim. Isso atrasse o punimento. Se os princípios do que a gente está deixando os homens, então... você está preparado para ir para mim. Okoronta! Okoronta! Eu falei que era tão difícil. Eu ainda amo ele. Não, eu não. Ele é uma pessoa tão fã. Ele deve ir para ela. Você sabe que você é uma pessoa africana, certo? Você é tão bonita e sexy. É por isso que eu amo você. Obrigado muito. Eu estou flutuando, meu king. Não, você não tem que ser. Eu estou dizendo o verdade. Você é sexy. Você me deu para ver. Obrigado. Oh, meu king. Eu preciso um garoto. Um garoto? Sim. O que você precisa de isso? Você tem muitos maitens ao redor do seu comando. O que você precisa de isso? O que você precisa de isso, meu king? Os maitens estão ficando muito lousy e lousy. Mas eu tenho uma pessoa que precisa de mim e de mim. E eu mesmo. Por favor. Eu vou tentar arrangar isso amanhã. Mas eu tenho alguém em mente. Você tem alguém em mente? Sim. Quem é isso? Okoro Bobo. O Guitar Boy. O local local entertainer? Sim. O que você está fazendo isso for? Porque ele é o melhor pessoa para o trabalho. Você é o melhor pessoa que pode fazer o que eu quero ele fazer e também nos entregar com sua música. Você entende? Eu sei que você vai gostar. Por favor. Ele é o melhor pessoa para ajudar você. O que você está fazendo isso? Não é? Eu sei que você está fazendo isso. Obrigada Obrigada Então, vamos lá Can we get down to business now? Você sabe que eu gostei From the back Oigo This is Achicolo Ineregesta Nava e nada Nava e nada Nava e nada Nava e nada Oigo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Okura Bonbon, você está aqui. Sim, minha senhora. Wait, quem pediu você para limpar a sala? Quem é minha senhora? Minha senhora. Minha senhora, eu não sou um emprego na sala. Eu trabalho como a mãe. Então isso é uma das minhas dutas. Isso é verdadeiro. Você pode fazer isso. Por favor, stop. Ele não está. Eu disse que ele não está. Por que você fez ele fazer isso? Não é uma das minhas dutas na sala do isso? Se você deve saber, é a sua responsabilidade. Não há nada que você pode fazer para discutir. Ei, você! Volve para a casa. Eu disse que volve para a casa! Não dê-me, Tatiana. GET BACK TO WORK! Listen, você não pode tratar ele como seu slave. Ele é uma mãe. Mãe. Mãe, eu sabia. Tatiana, eu sabia que isso iria fazer você para ver a local sugar boy. Ou eu diria que Laura tornou uma casa como uma casa. Mas você tem que aceitar esse desenvolvimento. Porque não há nada que você ou alguém pode fazer sobre isso. Não há nada. O que você está falando? Você b****. Você só me chamou uma b****. Não é uma b****. Eu vou matar você. 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 Não há nada. Não há nada. Não há nada. Eu vou dar uma dica. Não há nada. É verdade. É verdade. Ata, você pode ser tão mal. Como você quer dizer? Isso é o que você colocou a coro-bobotu. Você é um homem de lajeitista. Isso serve ele bem. Ele e ele. Ele considera ele bem louco por estar com seus filhos de sua mão na garminha de sua filha. Mas, eu acho que você deve abrir e dizer que você ainda está em amor com ele. Você está subjetando ele para isso. Sssh! Mithrion, não se fala assim. Eu não vou deixar você entrar na minha palestra e falar com você. Se você não tem algo que dizer, você pode deixar de sair. Não se encarar a morte da minha palestra. Você pode vir para a minha palestra e falar com você. Eu não gosto disso. Eu desculpe. Eu desculpe. Eu não tenho amigos. Eu não tenho amigos. Eu não tenho amigos. Eu não tenho amigos. Mas eu estou falando assim. Não se esqueça. Eu sou a minha palestra. Sim. Eu não tenho irmãs amantes. Mas eu te esqueça que mostrar seus filhos e usar você é assim. Abre são camadas. O que é isso? 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 As palas... O que você viu agora? Não é só um dia a pena ver como você não viu os movimentos que o rei Magnus e Wokemba estão fazendo hoje. A paz de Deus, a paz não é de novo. Essa é uma... Essa é uma... Essa é uma... Quanto vezes eu te chamo? O que você disse? O que você disse? O que você disse? Você melhor que você seca ou ela vai acabar com uma problema. Nonsense! 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 How are you today? I'm fine, my lady. But you've been working all day. You need a break. No, my lady. Queen Adar said I must finish with the car because she wants to use it. When would she ever give you a break? Why does she hate you so much? I don't know, my lady. Never mind. I will soon be true. No. I think I will ask one of the palace guards to do this. No, 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 my lady. That will bring problem for me. I know you're missing my entertainment and company. Don't worry. I will soon finish and I will come and entertain you. Let me help you. No, 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 my lady. It's a taboo. Don't worry. It's fun for me. That's fun. Yes, good. 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 Come in! Let me send out a t-shirt for me. Yes. Um, please, I want you to help me rub the screen on my back. This is a taboo for my palms to graze the body of the queen. Please, I can't do that. Do you rather wish to be punished for defiling the queen's order? It's an order, Okuranta. You have to do it now. Rub my back. Bring your hand. My back, my shoulder, my leg, everywhere. Oh, Okuranta. Please. Let me lift your head. Hada, stop. Please. Hada, stop. Stop. It is a safe for me to sleep in the comfort of my soul. I missed you. Just this place. Please. Stop! Não! Stop! Eu não sei! Stop! Stop! Deixa-me alone! Deixa-me alone! Deixa-me alone! Thank God you are here. Esse cara quer me rapar. Ele quer me rapar. Eu disse que eu sou um homem homem. Mas ele não vai ouvir. Ele está me ouvindo. Ele está me ouvindo todo o meu corpo. Não, não. Não, não. Niga, onde você está indo? Você está tentando descansar ou algo? O que você está tentando fazer? Eu saw você touching a minha mãe. E agora você está tentando descansar como um rat, certo? Beleza para uma doença. Entrega-me a sua cabeça. OCUTA Ruiz downwards northern contra esse destino. E ele está até deniando isso. Mesmo quando ele foi acutado pelo reino próprio. E também cometendo mais crime por indiretamente acusar o reino e o reino de ser lias. Sim, ele deve acusar o reino. O homem, eu não preciso palavras, eu preciso ação. Eu vou falar com Deus. Diga-lhe. pegar esse pequeno homem para a terra e febre. Fale-lhe. Nós queremos ver seu Senhor. Eu não desejo que vos fizessem. Mas eu quero lembrar que aqui em Amargo, Nós temos a lei e a tradição que nos guiou, que foi estabelecido por nossos ancestros. E ninguém tem violado essa tradição, nem mesmo o seu pai, nem os reis antes de ele. Eu quero pedir que o Coronta aqui seja estressado, não seja morto, em respeito de nossa tradição. Eu falo em sua mente? Eu falo em sua mente. Eu falo em sua mente. Melavilion está terminada, mesmo. Eu falo em sua mente. Melhor, vai abrir minha porta, quando você sai. Esse trabalho, é muito grants, um enorme! É um monte de dinheiro, mas é um monte de dinheiro, agora é um monte de dinheiro. Se nós fazer esse negócio e fazer isso bem, nós vamos ser ricos para o resto de nossas vidas, você entende? Se nós fazer isso, e fazer isso bem, eu vou pagar vocês, eu vou dar vocês um monte de dinheiro para cuidar de vocês, eu vou dar você dinheiro para cuidar de vocês, eu vou dar você dinheiro para cuidar de vocês também. Não eras eras eras. O que eu disse? Não eras eras eras. O que eu disse? Não eras eras eras. Se você fizer um erro, eu vou dar você de sua cabeça. Você entende isso? Sim, meu Deus. Se você fizer um erro, eu vou dar você de sua cabeça. Você entende isso? Sim, seu Senhor. Eu vou dar você de sua cabeça. 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 Você não vai saber o que vai acontecer. Você acha que isso vai funcionar? Magnus, confie-me, você não precisa se preocupar. Isso já funcionou. Ok, se você diz assim... Ei! Finalmente, o negócio está terminado. 3 milhões de dólares em dinheiro. Veja, deixa eu te dizer... Quando o seu Ines derrubar o nosso próprio dinheiro... Nós somos homens. 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 Então, você vê, Magnus... O que eu estou dizendo, Magnus... Algumas vezes... Você só precisa ser muito... Então, Magnus, você... ... O que você quer dizer? You said no mistakes your highness So where the fuck is my money? Who came back has made away with the money? What the fuck are you talking about? You dropped my wine with sleeping pills I slept off And when I woke up He has left with the money No need for that your highness His number is switched off I'm sorry boss I cannot find my money I cannot find What was his name? I'm working back I'm working back I'm working back Maybe it's time to find my gun Where the fuck is my money? Your highness Your highness please I'm sorry your highness Where the fuck is my money? I'm sorry your highness I have no idea I don't know I'm sorry Where the fuck is my money? I have no idea your highness I have no idea Jesus I'm sorry So what are you doing with a gun? Please put it down Put it down My goodness Oh, Jesus Christ! Obrigado, Your Majesty. Obrigado. Magnus, o que você fez? Your Majesty, eu esqueci de ir o erro. Ele me enviou. Então ele se tornou a grita. Você tem que ser muito cuidado. Você sabe que o reino pode ser temperamental. Agora, fale. O que você fez? Eu estou indo. Obrigado, Your Majesty. Obrigado, seu filho. Eu estou indo, meu filho. Eu estou indo. O que você fez? Eu estou indo! Eu estou indo com você! Eu estou indo! Eu estou indo! É tudo que vai. Eu estou indo! Obrigado, meu querido. Eu prometo que você saiba sair daqui. Eu acredito que você não fez isso. Obrigado por acreditar em mim. Minha senhora, o tempo está fechado. Você sabe que eu violou o reino do reino de você ver ele, e mais especialmente, trazer comida para ele. Se o reino se derrubar, eu vou estar em problemas. Por favor, você mora agora, minha senhora. Ok. Eu vou ver você amanhã. Obrigado, minha senhora. O que é que está acontecendo, mano? Como eu vou perder 3 milhões de dólares, mano? Isso é muito dinheiro, mano. O que é que está acontecendo com esses dudes, mano? O que eu falo da banca? O que é que eu falo? F***! Eu estou f***ing morto, mano. Nós precisamos conversar. O que você disse? Nós precisamos conversar. Conversar o que? O que você está morto? 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 Tatiana... Get the hell out of my room before I do something stupid. Não até que você se casse aqui. O que você está morto? Eu disse, get the hell out of my room before I do something stupid! Você é morto? Eu não vou para onde. Você está com medo de ver as armas? Não, 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 não. Se for a cold bomba, eu vou matá-lo! Se for a cold bomba, eu vou matá-lo. Se for a cold bomba, eu vou matá-lo. Se for a cold bomba, eu vou matá-lo. Se for a cold bomba, eu vou tomar a legal action, eu vou matá-lo. Eu vou matá-lo. Se for a cold bomba, 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 eu vou matá-lo. Tchau, tchau. 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 Niga, o que é o que é? É o seu reino. Você pode fazer isso? O que é? Olha, essas coisas são um monte de dinheiro. Eu tenho amigos em todo o mundo. Os homens que são capazes de pagar qualquer quantidade de dinheiro só para botar suas mãos sobre isso. Entendeu? O que é? É só um oracle. Quando eu steal o oracle, eu vou fazer muito dinheiro. É o que você quer dizer? Por isso? Tudo bem. Você quer me steal? Eu estou muito sério. Mas lembre-se, no final do negócio, eu vou ter meu próprio corte. Niga, eu vou steal essa coisa. Então eu vou ter algum dinheiro, mano. Então eu tenho o seu deo, né? É isso aí, mano. É, 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 eu... É, é. É, é, eu... É, 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 eu... É, é... O que é um oracle, mano? É, eu vou ter essa coisa. Eu vou ter essa coisa. Eu vou ter que dizer o que é que é que eu vou fazer. Eu vou ter essa coisa. Eu vou ter essa coisa. Tenho, é, é. Aiimi, eu vou ter ouro e vergonce te ouvire. Muito obrigado! Okoranta não me visitou há muito tempo, então eu quero ver ele, porque eu tenho a sensação que tudo está bem. Eu desculpe, Ma, você não pode ver ele. Por que eu não posso ver meu próprio filho? Okoranta é meu filho, você sabe. Sima, seu filho comitou a sacrilegia e foi fechado na sala de palas. Segundo o reino, ninguém pode ver ele. Doctor, deixa eu ver meu filho e ver o que está acontecendo. Deixa ele me dizer o que aconteceu. Isso não é necessário, cara. Peraí, eu pego. Desculpe, eu não vou para onde está, porque eu quero ver meu filho. Vamos lá, vamos lá. Não, não, nós temos que ver ele. Não, 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 eu não vou para onde está. Não, 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 não. Vamos lá. Não, 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 não. Nós temos que ver ele. Vamos lá, vamos lá. Por que você está empurrando ela? Minha senhora, ela disse que ela está procurando o Ocoronta, o prisoner. E eu disse que o King... Agora deixe ela ir para ver seu filho. Que é a minha filha. A filha? Sim. Não. Eu sei que você é uma filha. Eu sei que o juízo vai te vindicando. E eles vão ver seu imersos. O que? Não... Don't cry, oh? Mama... Mama... I want you... I want you to take care of yourself. Like you said, I am innocent. I will soon be free. Yes. Mama, I want you to start going now before the king comes in. I want to stay... Stay with you. I want to stay with you. No, no, Mama, you can't stay with me. Why can't I stay with you? You can't stay with me. Then we leave you, no? That will come again. Mama, please take care of yourself. I want you to take care of yourself. Don't worry about me. We shouldn't be free. Mama, we cannot bring you out myself. Don't worry, Mama. Mama, please start going now. We cannot bring you. Can someone tell me, where are the cars in this palace? Can someone tell me, where are the cars in this palace? Your Highness came in the morning with some people and they drive out with all the cars. Why? Why would you do a thing like that? Why? I don't know, Your Majesty. You know, what's going on? Why would you do a thing like that? Why would you do a thing like that? Well, that's what you're doing. Hey, Mama! Son, eu quero que você me diga onde os carros em esse palácio foram? Oh, os carros, certo? Eu levá-los para o serviço. Serviço? Sim, eu fiz. Não há nada com nenhum deles? É o ponto que eu estou tentando fazer, amor. Em Nigeria, você não tem carros para o serviço. Você não tem que esperar para a carros para o serviço. Você tem os carros. É o que eu estou tentando dizer, amor. É tudo bem, eu vou trazer a carros para o serviço. Eu estou tentando sair, certo? Sim, amor. Você pode fazer uso disso. É isso. É um pujol. E tem um leitura. É um pujol. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. What about your prisoner, Okoro? Who? Your prisoner, Okoro-bomb-bomb. Oh, Okoro-bomb-bomb. Don't worry, I'll take care of him. You'll be head-time. You sent for me, your highness. Fuck you. How's my little cockroach doing? He is very ill, your highness. Perhaps from the starvation. Oh, I see. Yes, your highness. I want him killed tomorrow. In other words, I want him executed tomorrow. I want that man to watch him die. What's his name again? It's you, or no? Oh, that's for sure. No mistakes, that's what I said. No mistakes. That's for sure. Get the fuck out. As it pleases, your highness. I got a hundred bucks, a hundred clips. Nigga, I'm from New York. New York. Can't take shit for granted, cause life is too short. Motherfuck, man. I'm fucking high, man. Shit. Fuck the shit. My son. I heard you're planning to leave. Is that true? Mom, I'm not going anywhere. I'm just trying to take a little business trip. That's what's up. Mm-hmm. I come ask. Cause I was wondering why you would do a thing like that without telling me. Come on, Mom. I'm not gonna leave without telling you, man. You're my mama. I love you, Mom. I love you too. I'm sorry to disappoint you, Mom. But I'm leaving never to return here. to hell with the throne. But you know I can't stand you to his when you finally realize you've lost all the properties of my life because of me. I'm sorry, Mom. Please forgive me if you do find out. I'm sorry. How are you? Son. Son. Yo, Momma, what's up with you, man? What about the bank loan? Have you paid them? Oh, the bank. Yeah, I did. Eu ia te dizer sobre isso, mas eu fiz, sim. Eu cuidava isso, mãe. Ok, ok. E as caras que você enviou para o serviço, o que sobre eles? Oh, as caras, eles vão amanhã. Confia-me, eles vão trazer amanhã amanhã. Eles estão em boa forma, mano. É tudo bem, eu vou para o meu quarto. Eu vou te dar uma boa luz. Eu não quero queira. Eu não quero queira-lhe, eu não quero ser o rejuízo. Eu já estou o rejuízo de crack e cocaína. Eu já estou com o rejuízo de cocaína, é só o que eu quero. O que você quer dizer é isso, o que você está oferecendo não é bom, se você não come up com uma boa forma, eu vou pegar outros ofereços porque esse é uma das de milhares de 100 mil reais. Não, Sr. Anderson, estamos falando de um oracle de uma shrine, man. Estamos falando de traficar esse tipo de pessoas que estão no mundo, não acredito que você não sabe o que isso é. Isso é um grande risco para o meu próprio nome. Bom, a meta-conselho é isso, se você não come up com uma boa forma, eu vou pegar outros ofereços porque eu tenho que. Sim, eu sei, eu sei, eu posso... Just come up with something better, man. That shit is risky, man. We're talking about a shrine, man. We're talking about a shrine. 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 Eu estou ficando aqui! Eu estou ficando aqui! Eu estou ficando aqui, eu não posso mover! Eu estou ficando aqui, eu não posso mover! Eu estou ficando aqui! O que é isso? E por que você está ficando no royal? Eu preciso ver a mulher agora! Para que? Não há tempo para perguntas e respostas! Eu preciso ver a mulher! É muito urgente! Eu estou ficando aqui! Ok! Eu não sei ap Apagando, o que você quer ver? Minha, a violência foi atravessar oadd-se o bruxo de Heracotri. Não se esconde! Me esconde que você é um rapido do jeito! Me diga por que você está aqui ou você está enfrentando a consequência! O que é? O que é? O que é? Isso é uma brincadeira. E isso vai ser um problema. O que é? 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 Eu vim informe você. Eu me informe igualmente o Ogogo. O que é? O que é? O que? O que é? Eu me desculpe. Eu não quero crack no mall. Eu sei que eu estou me assustada. Mas eu não vou fazer a forma de fazer isso. Por favor, você precisa salvar ele. Save o reino. Meu filho, meu filho, por favor, eu peguei! Silencio, meu filho! Ele merece o seu apoio para este sacrilegioso acto. Olha! Seis fat rãs, seis tubos de hãm, quatro colonos, e a mel... Ego. Tudo isso deve ser sacrificado para o abecimento antes de ele liberar. Eu vou trazer isso! Eu vou trazer isso! Eu vou trazer eles agora para o sacrifício! Eu vou trazer isso! Eu tenho no time left! Eu não vou crampar no more! Eu não vou crampar no more! Eu vou fazer isso com fãnha! Fãnha me fora de aqui! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso aqui! Eu vou fazer isso aqui! Música 1 alberti 2 alberti 3 alberti Is everyone around? Is available. Is they have no more? Yes, we have 600,전 tUM So shall he remain for three days and three nights until Okugu's world finally lives there. Wonders in quality, what baffles me desire, what his highness wishes to do with your heart? Selfie desire, greed for wealth, my people of Amago. Atrocities and sacrilegies committed in this land in the past it's like a very strong unpleasant smell, just like scent covering the whole air. Evil days have been sealed and hidden from the mortars. But the gods who see beyond the mortars have seen all those atrocities committed and the ones that live not perfected could incur their loss. The gods have been silent for long. But today is the hour of truth and justice. The hour of recognition. The day of revelation. Speak. Study what's wrong. Don't be surprised for what you hear today. Speak the eye of the gods. Speak the mouthpiece of hope. Yes. He is not the king. Huh? I forbid you! Ezemo, how dare you speak such blasphemy against the king! And only as a woman, don't be quick to rant like a rosin grapefruit on the fire. Because only you and I know what I'm talking about. I don't know what you are talking about! I don't know what you are talking! Ezemo! I suspect you are up to some mischief. But I command you this minute to apologize to the king! I know my son committed an abomination against Ogubu. Yes! But no man! Not even you! Have the power to deprive him of his spaceship! Ogubu! Afternoon lies! You lied woman! How long shall you deceive your subject? And leave them wallowing in emptiness? How long shall you watch Amago wrapped in the clouds of impurities and lawlessness? How long? Watch your mouths! You have not seen anything yet! Much has been breathed and you have much to explain. Música ... Se espelho, oku, jeje, kanje. Oku, jeje, kanje. Oku, jeje, kanje. Oku, jeje kanje. Venha aqui o comigo, o mitra de suas mudanças. Sejam aí, se você é assim inociosa como você virou na Comunidade de Amago. Eu me enliendo o S.A.M.O.! Sr. Maravilha, por favor, coloque noлохo que você é inocioso. Essa é a única maneira que nós vamos fazer a justiça. Nós vamos fazer contra qualquer palavra que tenha falado contra você. Eu tenho certeza que estarei na matéria de verdade. Mas se eu sou inocente dessa acusação, o SM1 será feita à morte. Obugua! O que será o seu punimento? Obugua! Sme-se. 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 Um sessão, Eu lembro. I kunne não ter a mãe por meu marido. E eu estava desesperado. Eu estava desesperado para receber uma jawada do trabalho. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. Amém. My lady, I feel so guilty committing this illicit act. How can I continuously feed in on the king's meal? A good man who has been kind and generous to me for my services to his reign. And you know, adultery is a crime with death punishment. Should we be caught, you and I know the consequences. We have to stop, honestly. We have to stop. I understand your fears. But remember, we were in love before I married the king. Okay, I agreed. We have to stop. But I must become pregnant first. So have an heir to the throne. It's obvious that the king is important. And he has been eating up with his excess alcoholic habit. Like a vegetable that hardly made love to me. So, please. So, please. You are my only hope. To prove my womanhood. My only hope of an heir. So, please, my lord, I'm begging you. I'm really begging you. I'm a very happy man. I'm a very happy man. You know, the future of this kingdom lies in this relationship. It's just for a while, my lord. My lord, it's just for a while. I need to be all over. My lord. What? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. I give you three minutes to tell me who is responsible for this pregnancy or I will skin you alive. Tuck! You ingrates, I took you in. After all my generosity and my kindness, you went ahead through your body shiply to all these stupid men of Amagu. Tuck now or I will skin you alive. Tuck! Who? Who is responsible? I said who? I said you! I said you! Go ahead Tuck! 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 He's your highness. What? Tuck! Tuck! Shut up! How dare you lie against me? Your highness. My highness. My husband. I'm not lying. He came to my room. I'm not lying, I'm sorry. You're a liar. How can you tell me that you've not left as a real man after that time? Not ever since I was in this palace. Let's show Gugu bear me witness. Now? Get out! I need my presents. Leave! How come? I thought he's important. Six days of marriage to him. Not even a child. No. A common palace medium is pregnant for him. While I'm carrying another man's child. A child formed by sacrilege. Was I cursed? What do I do? What do I do now? She's pregnant with a royal blood. I must do something before the king finds out about the pregnancy. Or I stand out to lose my place to Mburu. Time to ask. To ask. I must do something. Okay. Has anyone heard about it? Hello, Your Majesty. Good. No one should know about it except you and I. Okay? Yes, Your Majesty. Now. Take this. Take it! Please. To retaliate the pregnancy. So that you will be free. I guess you know the consequences. Yes, Your Majesty. Okay. Drink it. Drink! Why give me? Let me help you. Don't worry. Let me help you. Be fine. Open! 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 Just open open... Open your mouth. Não, 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 não. Eu vou desfileir. Como você pode... Como você pode me deceitar? Há mais duas vezes que ela tomou a mischief. Mas ainda, a pregnancy não foi abutada. Instead, ela continua sendo pronunciada. Como pode? Como pode? O que você não tem me engança? O que você não fez? O que você não fez? O que você não fez? O que você fez? Eu te chamo de você. O que você fez? O que você fez? Sim, o espírito do bebê é muito forte. Para o bebê, a mãe deve morrer também. Não, não é isso mesmo. Eu não quero ter o inocente de sangue em minha mão. O que você quer o Abra Amiri fazer para você? Você não pode fazer nada. Mas, por favor, espalha sua vida. Só tem uma opção. Ela vai viver para o bebê. Mas não se preocupe. Ela não vai saber quem o bebê do bebê. Ela vai fazer a memória de sua casa em sua casa. Ela vai viver para o bebê do bebê do bebê. Mas, por favor, ela deve deixar o bebê do 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 bebê. Mas, por favor, ela vai viver para o bebê do 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 bebê. Ela vai ser demonstrate o bebê do 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 bebê. Não tem problema. Se lembra, ela é apenas um bugão. Sim, sim, eu senti ela fora da palestra, como ela ensinou, e eu senti ela fora da palestra, para que ela não se veja, ou não se veja na palestra, ou não se veja na palestra, ou não se veja na palestra. Eu me desculpe. Hoje é o seu dia de execução, eu me desculpe. Eu acredito que eu sou inocente? Sim, eu acredito que você é inocente. Por favor, me faça um favor. Eu me desculpe. Deixa eu ver minha mãe antes de eu morrer. Eu vou mostrar isso. Mas, eu vou mostrar isso. É bom. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu tento atrapá-la, mas ela resistiu. E ela nunca me disse que ela estava morta. Eu não posso ouvir. Eu posso ouvir. Eu posso ouvir. E é meu sangue. Meu sangue. Eu eu o meu sangue. Eu quero, eu tolho. de Amargo, está no seu lado. O único filho que o Mourinho tem é Okoronta, o garoto que está agora em prisão, no palácio. Como eu falo com vocês agora, o rei disse ontem na noite, que ele deveria ser executado esta noite. Obra no dia! Eles devem ser parados imediatamente. Parabéns! Se ele derrubar, se ele derrubar um grande calamidade, vai para Amargo. Vá para eles! Vá para eles! Vá para eles! Vá para eles! Mamá, eu não sei a distância que nós vamos. Nós vamos para um distância e eu não sei quando vamos voltar. Não importa a distância, não importa a fight, talvez eu ainda amarei você. Eu vou te amar em meu coração. Por favor, mamá. Cuidado por ti. Por favor, mamá. Okoronta. Okoronta. Onde está este lugar distante onde eles estão teando a você, que você não me diz? Mamá. Mamá, eu não sei. Como a Maria disse, eu não sei como vai estar. Eu não sei se eu vou voltar. Eu não sei se eu vou voltar. O que? Magnus. Magnus é um bom homem. Eu não sei se eu, mamá. Eu quero você. Você é meu único filho. É tudo bem, mamá. É tudo bem. Eu vou fazer o meu melhor. Okoronta. O tempo está chegando. Vamos lá. O tempo está chegando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o quê. Não! Vamos lá. Como está? Ok. Tchau. Falamos. Acorrenta! Acorrenta, mamãe! Fui, mamãe! Fui, mamãe! Eu vi-l, eu vi-l, eles mudam para o lado esquerdo. Que caminho eles vão? Eu vi-l, eles vão para o vila-a-dia. Flete square! Eda! Let's work! Jea Rastafari! Emperor Slasheye! Jea Rastafari! Leave it! Leave it! Leave it! One day! One day! One day! Just one day! Okorobobo abegitabo One day! I will be free! Just one day! One day! Okorobobo abegitabo No lele not in sport Just one day! One day! Some talk say of a useless boy No lele not in sport Just one day! One day! I Shea Rastafari! Just one day! Stop! One day! Look! This very boy! The future of this kingdom lies in his hand! Do him know him! What do you mean by that? He is needed in the palace now! By who? He is here by the king's order! And I'm sure you know that! He is here by the king's order! This is the latest order! How come we don't know about that? How come? You don't need to know! Young man! You don't need to know! Hey that's hafuma a fi kwenny! Awua lemnipe Awua lemnipe Awua lemnipe Awua lemnipe Come wha du ni mo mah . . . . . . Amém. 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 Mas por que ela me diz que meu filho já foi morto? Fuyam. Ela te mentiu. A revelação dos Deus sempre é uma missão para mortais. Amém, o Gugu be praised por nos redeeming da maus da escuridão. E nos trazer hoje para a luz da verdade. Meu rei, tenho uma confusão. Meu rei, o que é permitido. Eu te menti quando eu disse que meu Senhor me tentou me aburrindo. Eu era o que queríamos dormir com ele. mas ele não me desculpe. Eu me desculpe porque eu estava me desculpe, e eu estava me desculpe, e eu me desculpe. Por favor, meu Deus, eu estou muito desculpe. Por favor, me desculpe. Eu desculpe por tudo que eu fiz. Eu fiz isso por causa da amor que eu tenho para você. Meu pais vêm entre o que nós nos sentimos para todos, mas meu coração ainda ganha para você. Por favor, eu desculpe por tudo que eu fiz. Por favor, eu desculpe por tudo que eu fiz. Todos que eu fiz... Por favor, me desculpe. Por favor, me desculpe, me desculpe. Meu Deus, eu ainda amo você. Eu amo você muito. Por favor. Nenhum de nós não me desculpe por seu nome. Como eu disse antes, o poder de julgamento belongs ao meu Deus. E para ele. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, eu amo você muito. Me desculpe. Eu ainda amo você. Isso é o trabalho de Deus. Eu não queria fazer isso. Por favor, meu Deus. Esse é meu julgamento. Akaraka, aqui, has been bound for his duties as a member in this cabinet. From henceforth, he seems to be a member in this cabinet. He should no longer be seen in the gathering of eligible men of Amargo. Because he does not deserve to be won. He should henceforth be our responsibility as a father to Ikenna. He said... And as for you, Alamma. You and your son here by evitae from this household. He said... You are no longer members in this cabinet. And you... And you... And I... Just go back to your parents. Your selfish and greedy parents. And let posterity judge all of you. Two of you seems to be members in this cabinet. I become my king, please. You are leaving this cabinet into the peace. I... I have a peace. I have spoken. From state CID. I am here to see the king. Ikenna Ojemba. You are under arrest. For illegal drug trafficking. What the hell are you saying man? Are you trying to say I do drugs? You have the right to remain silent. Or whatever you say. Will be used against you in the court of law. My nigga get the fuck out of here. You don't know what you are talking about man. You don't do anything. You don't do anything. You don't do anything. My king. I would like to show you something outside. You don't do anything. What? All of us? Yes. Don't move back. No. I can'to wen. No. Wait a second. Got that down. I've seen me. I can'to wen. He's porch. What? The boy. No lay lay. Not this boy. Just one day... One day... Yeah. Some doutes say I will be useless boy No lady, nothing spoiled Just one day One day I will be free Okola Baba I will be okola man On the pool unjockey boomer Just one day One day, nothing spoiled Yeah Ja Rastafari Yeah Ocola Baba, Guitar Boy Ocola Baba, Guitar Boy Ocola Baba, Guitar Boy One day, just one day Sometimes say I'll be useless boy No lele, not this boy Just one day, one day Apoie na neve Apoie na neve Con o ardele mamã Apoie na te Apoie na neve O que lê Sontem say I'm a useless boy No lale no te spoor One day Um dia, um dia Um dia, um dia Um dia Um dia, um dia Um dia Um dia, um dia 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 Um dia